E hoje aqui no Fileira VIP vamos falar sobre samba, futebol, futebol, samba, um musical que está em cartaz aqui no Teatro Unimed em São Paulo que tem essa temática, samba, futebol, clube. E o Gustavo está aqui do meu lado para falar um pouquinho dessa montagem. É isso mesmo, né Gustavo? Tudo bom? Tudo ótimo. Na verdade, o samba está no título como a música origem, mas tem todos os ritmos. O espetáculo conta a relação da música popular brasileira com o futebol. Tudo que de música e de textos filosóficos foi produzido em função do futebol, a partir do futebol, eu coloquei na peça. E como eu não sou uma pessoa muito ligada ao futebol, a peça é para todos. É o futebol no sentido da infância, aquele radinho de pilha, as torcidas, o seu domingão, sabe? Aquele som de futebol no domingo. E aí tem as brincadeiras. O primeiro ato é feito com os torcedores, né? Então é sob a ótica dos torcedores, a relação com os seus times, com as brincadeiras. E no segundo ato, aí são os nossos jogadores que vêm defender essa relação da música popular brasileira com o futebol. E como é que nasceu a ideia do espetáculo, Gustavo? A ideia nasceu de um apaixonado por futebol, um amigo meu, João Pimentel, jornalista, que ele foi assistir um outro espetáculo meu e falou assim, ah, faz um espetáculo que fale da relação do samba com o futebol. E eu falei, olha, eu entendo de samba, de música popular brasileira, até então era só samba, mas não entendo muito de futebol. Na minha casa, o que entende de futebol é meu irmão, embora seja uma família toda tricolor, do Rio, né? Que é fluminense. E aí ele me trouxe vários textos. Eu comecei a ler os textos e realmente o que me chamou a atenção... Tinham textos incríveis, mas aí específicos, sobre regras, né? O que me chamou a atenção era o que era produzido a partir do futebol, de pensamento, pelo Drummond, pelo Ferreira Goulart. Coisas muito... Pensamentos muito profundos, muito filosóficos, né? E aí, a partir desse momento, eu me encantei e fiz uma seleção de textos. A gente tem Zé Lins do Rego, tem Paulo Mendes Campos, Drummond... Olha aí a memória falhando. Nelson Rodrigues... Ou seja, muita coisa boa, mesclada com paixão. Se o futebol é paixão, o samba também faz paixão. É, mas aí o samba é o gênero que mais dialoga com o futebol, mas aí tem rock, tem funk, tem todo tipo de balada, tem todo tipo de música. E depois que eu fechei o roteiro todo, musical e de textos e a relação das cenas, eu falei... Caramba, é um perfil do próprio país, ao longo dos últimos anos, né? Tem uma questão política, tem vários momentos da nossa vida, desde a infância, desde a adolescência, até momentos em que o país atravessa questões políticas, né? É, ditadura, Copa de 70, mas tudo feito de uma forma muito poética e lúdica. Ou seja, quem vier aqui sendo fã ou não de futebol vai ter alguma identificação. Olha, pra mim, a maior... a gente estreou há cinco anos atrás e demoramos cinco anos e meio pra chegar aqui em São Paulo. E quando a gente estreou no Rio de Janeiro, uma das coisas mais engraçadas, eu acho que é exatamente o que a peça... A peça ganhou muitos prêmios, teve um reconhecimento incrível. E eu acho que o mais bacana foi... no dia da estrela eu tava descendo, aí uma senhora tava na frente e falou assim... Eu não sou muito do samba, eu detesto futebol e achei do cacete. Eu falei, cumpri a minha função. É para todos. É a grande missão do teatro, né? E os torcedores ficam loucos porque tem... realmente a peça atinge todo mundo. Você falou que demorou mais de cinco anos para chegar a São Paulo. É. E como é que tá sendo essa recepção do público de São Paulo? Foi incrível. E eu não quis ir antes porque a gente não conseguia ficar muito tempo. Agora a gente tá fazendo um mês. A gente conseguia... as propostas eram por uma semana, dez dias. E pra vir pra cá tinha que adaptar pra cá. É uma grande estrutura. É, e porque o futebol também é muito forte em São Paulo. Então a gente fez uma... tem brincadeira com os times de São Paulo, né? E aí? Ou seja, não vai desagradar nem corintiano, nem são paulino, nem palmeirense. Todo mundo tem espaço. Tem até Guarani aqui. Gustavo, os projetos? Olha, os projetos são... no ano que vem eu vou fazer a próxima peça da Companhia dos Atores, que é Júlio César. Tem um espetáculo solo que eu faço, que é o Ricardo III, que eu volto em Cartaz em janeiro. Aqui em São Paulo? É. Aí tem a outra peça, o Bem Sertanejo, que continua viajando. Tem o... Enfim, outras propostas, né? O Bem Sertanejo vai fazer a temporada ainda. O Ricardo III, que é o meu solo, eu vou continuar fazendo. E tem a nova peça da Companhia. Essas são as primeiras. Como é que é lidar com... estar no palco, estar na plateia, dirigir, escrever, atuar? Olha, tem sido... está difícil, né? Eles estão fazendo barulhos. Estou nem ouvindo o que vocês estão falando. Não param de falar. Mas... Eu sou geminiano, é meio compartimentado mesmo, faz parte. Eu acho que é do ator, é de quem vive da arte, né? É. Está sempre envolvido com várias coisas ao mesmo tempo. E para vocês que gostam de teatro, que estão envolvidos com teatro, acho que é necessário, né? Olha, eu comecei primeiro como ator. Depois eu comecei a escrever, depois comecei a dirigir. E foi indo. Foi uma coisa natural. Bacana. Temporada aqui no NIMED, até? A temporada é até 1º de dezembro, de 5º a domingo. 5º, 6º e sábado, às 9º. Domingo, às 18h. Ou seja, está todo mundo convidado para conversar. E a reação tem sido ótima. Ontem veio muita criança. E foi um barato. E é uma peça que geralmente no teatro as mulheres vão e os maridos não gostam de ir, né? Aqui os maridos gostam de ir. Parabéns, obrigada e sucesso, viu? Obrigadíssimo, tá? Muito obrigado. Você que ama teatro está curtindo os nossos vídeos? Então dá o seu like. E se você não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo. E clique aí no sininho para receber todas as nossas notificações. O Fileira VIP é a sua conexão direta com os melhores espetáculos em cartaz nos palcos paulistanos. Bora sentar nessa Fileira VIP com a gente.